E aí rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje eu irei mostrar pra vocês esses rumores aí sobre os relacionamentos de Ana Catarina. Aqui quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Weasley. Roda a vinheta e vamos ao vídeo. Pois é minha rapaziada, Ana Catarina ficou meio que indignada aí com alguns fãs que vinham falando que ela estava com relacionamento com o Ruanzinho. E o Ruanzinho deixou um vídeo falando sobre o caso, Ana Catarina também falou sobre esse momento aí que várias pessoas estavam falando que ela estava namorando com ele e tal. E ela deixou um vídeo, ele também deixou e eu vou mostrar esse vídeo aqui pra vocês. Então vamos lá, pra não ficar muito enrolando, então vamos lá ver esse vídeo aí. Emerson Weasley, primeiramente, boa tarde pra geral. E, segundamente, tem gente aí perguntando, ah, não é verdade que você namora com a Ana Catarina e blá, 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 blá. Eu só queria fazer uma pergunta, vocês têm amigos homens e mulheres e homens, vocês têm amigas mulheres? Que eu acho que sim, né? Então, parem de estar falando isso, se a gente estivesse namorando, ia ser da nossa conta, da nossa intimidade, da nossa vida pessoal. Eu acho que vocês devem respeitar isso, tá bom? É nóis. Fala, bebês, hoje tem show, tô aqui, roxinha de base na cara, tô me arrumando. E eu vim falar sobre esse vídeo do Juan, que o Juan acabou de fazer, certo? Falando sobre a nossa amizade. Gente, eu acho sim, né, que deve respeitar a amizade entre um homem e uma mulher. Eu acho que nem todo homem que a gente tem amizade, a gente tá pegando, nem toda mulher que a gente tem amizade, a gente tá ficando. Então, eu acho sim, que vocês devem pensar bem antes já. Eu não vejo problema em vocês estarem comentando que shippa, que apoia o casal e tal. Mas muita gente fala coisas que chega ao ponto da gente querer tomar uma atitude de vir aqui no Instagram falar, né, sobre isso. Então, a gente é amigo, né, a gente se conheceu, a gente conversa, a gente brinca, a gente se diverte, a gente tem um carinho imenso pelo outro. E eu já falei com vocês muito aqui no meu feed sobre isso, já falei aqui nos stories. Então, gente, por favor, relevem, tá? Tem coisas que não é legal. Pois é, minha rapaziada. Então tá explicado aí que o Juanzinho não tem nada quando a Catarina não passa de uma amizade, uma linda amizade, né? E em seguida também ela postou um vídeo junto com o Caiozinho e várias pessoas estavam falando que ela estava namorando e tal. Então, vamos lá ver esses stories. Apertou e segurou, pensando que era no... Gente, para de pensar maldade entre nós dois, pelo amor de Deus. A gente tem uma amizade linda e eu não quero que ninguém estrague isso, né, não, parceiro? É isso aí. Cadê o Gabriel? Aí só porque... Tá bom, tá bom, tá bom, já. Peraí, só porque a gente tem uns bombeirante fofinho. Morder. Isso aí, Ana. Pois é, rapaziada, a amizade é linda, né? Muito bom, gostei de ver a Ana Catarina aí. Então, tá tudo explicado. A Ana Catarina não está com ninguém. Ela está solteira. Então, é isso que importa. Então, muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo até aqui. E até o próximo vídeo. Ah, também não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Deixa o like que é para estar ajudando, beleza? Beleza? Beleza?